Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para estar recebendo nossos vídeos aí. Pessoal, eu acabei de fazer a ligação de uma caixa d'água, entrada, saída e tal. Vou deixar aí para vocês assistirem, se vocês quiserem assistir o nosso vídeo aí da instalação. Eu resolvi fazer um vídeo aqui, pessoal, que o pessoal sempre me liga aí, meus clientes, uns ou outros, sempre está me ligando com barulho na caixa d'água, entendeu? O barulho de motor, como se tivesse um motor aqui em cima. O barulho é semelhante a esse aqui, ó. Ele fica fazendo isso. Não sei se dá para ver mais por baixo da caixa, aliás. Esse cano aqui, pessoal, que é o 25, é o cano da entrada de água, certo? E o que acontece, o barulho? Quando você liga a caixa d'água, que vai enchendo, terminando de encher a caixa, como está enchendo a caixa, a água fica trabalhando. E a boia da caixa d'água, ela começa a oscilar. E ela começa a oscilar, e o vedante dela começa a bater, entendeu? A borrachinha, ela é solta ali. Ela começa a bater. Aí começa a vibrar o cano, esse cano aqui da entrada. Ele faz esse barulho aqui, ó. Entendeu? Ele faz esse barulho. E se você não consertar isso daí, pode estourar o cano, tá? Aconteceu já de uma pessoa me ligar, e eu fui lá para conferir. Esse cano estava solto, e já tinha furado, porque ele fica passando na laje, ficou esfregando uma pedrinha na laje, e acabou furando o cano. Então, se você tem esse problema, eu vou te ensinar como resolver agora, tá? Esse cano aqui, pessoal, da entrada de água, esse cano aqui da entrada de água, ele não pode ficar solto, tá? Ele não pode ficar solto da forma que ele está aqui. Então, antes de eu prender ele, eu terminei a instalação aqui. Antes de eu encerrar o vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês de como está resolvendo isso daí, tá? Ali, o que acontece? Você tem que prender esse cano de alguma forma. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou estar batendo um prego aqui, e vou pegar um arame, ou uma fita Starlap, alguma coisa assim. Ou mesmo que se você conseguir prender nesse cano, que é que nem aqui, tem esse outro cano próximo, você pode estar prendendo nesse cano, para esse cano não ficar solto. O 25 é da entrada de água. É esse barulho que ele faz. E ele faz um barulho muito alto, entendeu? Então, daí eu vou estar ensinando para vocês como resolver, tá? Não sei se eu tenho uma fita Starlap aqui, mas eu vou ver aqui, de alguma forma, um arame, algo para sim, para estar resolvendo isso daí. Tem uma fita Starlap aqui, certo? Eu vou estar passando aqui para prender o cano. Ó, você passou a fita Starlap aqui, apertou bem, o cano não vai fazer mais aquele barulho, não vai vibrar mais. É só isso, pessoal. Não é necessário trocar boia, nem nada. Aquele barulho é só esse cano que vibra e bate na madeira, ou bate em cima da laje, que faz aquele barulhão terrível, sabe? Então, você... Ou se você não tem um cano próximo para você prender, você bate um prego aqui na madeira e amarra ele, de alguma forma. Prende ele da forma que você conseguir aí, que fica mais fácil. Você vai estar resolvendo o problema de barulho na caixa d'água, tá? Então, seria isso que eu teria mais para passar para vocês aí. Se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus!